Tudo dominado pelo Uba da patrão Liberda da Lani e o compa sarrastão Bondi lá da bica é só pura rebordosa E quem vem puxando o bondi é o cobulento Olha o clima ficou tenso e já bateu a saudade A mente pesou geral é ver vocês atrás das grades Logo logo na quebrada sei que vocês voltaram E o bondi da cola e na festinha vai divulgar Cê mandado pra entrar na humilde residência Por causa de um x9 escalou a ponto 40 A bica tá revoltada pois os compa sá caiu Por isso que o bondi diz repa o nuco da cifra Mas vamos seguir com calma pois um vacilo é lamento Enquanto você está aí nós formou no movimento Peço toda liberdade para os amigos meus A vida não acabou é só ter muita fé em Deus Pois é triste relatar os fatos que acontece Castelo bate na hora em luto por Felipe Pegue A covardia é tão grande mas tá de boa eu afirmo Pois aqui com ferro fere com ferro serás ferido Na colina eu tô de boa mas adiante de inúte Pois a viciada mas sempre os noiada é sobrebrote Uma pá de 15 boys 100% maquinado Alemã vim é brotar vai sair todo furado Nós é rica firma é forte Nós tentação nunca falta A coxa a pilha acende e rá Nós já tá na brasa Se quiser fechar com nós É nenhuma pode vir Só não vale vacilar Que moleque é sangue Tudo, 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 tudo dominado pelo Uba da Patrão Liberdade Alani e o compaça arrastão Bom de lá da bica é só pura rebordosa E quem vem puxando bonde é o cabuloso Rota é nós tudo dominado pelo Uba da Patrão Liberdade Alani e o compaça arrastão Bom de lá da bica é só pura rebordosa E quem vem puxando bonde é o cabuloso Quanto mais vocês me criticam Minha tendência é subir Pois há vários invejosos que sempre falam de mim Mas eles não me conhecem e nem tentam conhecer Pegando bigu na mídia desse tal rota BC Eu já parto com os alô bolinho na minha família Dona e o nano é nóis Bruno fazendo a mídia Alô best bala em fogo Minha é considerado Tô com saída e cílio Deixa tudo palmeado Estela, Jó e piloto Branco, John e o Aira Tiago, Toy que fechou Duque e vapor da bica Agora só é princesa Top de linha da moda Gé, Gé, Maravilha é nóis Tá no coração de rota Alô, Evelyn, Monique e a Maria Luísa Livia é meu bebê Pra sempre e pra toda vida Tá ligado que é nóis Sacar a rebordosa O melhor de Nova Desce Tu tá ligado, né? Que é rota Iê, 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 Iê Talibandidão Boy que sobe, JBSU Tá tudo dominado Alô, playboy, clia e DJ cega, das antigas é nóis Alô, Ibra, é nóis que comanda E a MSN é criticada, fada bruxinha A NNB, a melhor do bairro DJ Lucas PCF e Eric Pistoleiro Alô, Caio Renan, Tuzinho Pilantra e Claudinha Renatinha Da Liquidário, Prismale, Concentuada E a Evela e a Bale, divulga que é nóis E aí, concorrência, olha, até 2014, tá ligado? Que rota fechou por aqui A moral, Bale, DJ Marco, fui!